Meio dia 29, eu volto a falar agora do caso do policial militar acusado de estuprar uma moradora de rua dentro de um Mocó. Mas de novo esse assunto, Bulganza? Sim, de novo o assunto, porque o fato reacendeu um problema antigo aqui de Londrina, que você acompanhou de perto aqui na RIC TV, nós chegamos a entrar junto com a Guarda Municipal para fiscalizar Mocós aqui da nossa cidade. Aconteceu uma operação grande demandando equipes da Guarda Municipal para vistoriar Mocó por Mocó. 65 imóveis aqui de Londrina foram vistoriados. Eram Mocós denunciados pela população. A Guarda foi lá, viu quem estava dentro dos Mocós, fez um levantamento, fez uma lista de quem estava ali. E em 55 deles foi constatado o abandono total do imóvel. Agora a grande pergunta é, foi feita a operação? A Guarda Municipal fez a parte dela? E a Prefeitura? Onde entrou nisso? Qual a medida foi tomada? Os proprietários dos imóveis foram multados? Alguma coisa foi feita? Vamos ver comigo, reportagem. O imóvel abandonado que fica na Rua Belém, centro de Londrina, foi fiscalizado pelo menos três vezes no ano passado pela Guarda Municipal. Além de muita sujeira, diversas pessoas em situação de rua foram identificadas vivendo no lugar. Outras consumiam drogas. Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social, o proprietário da casa foi notificado, mas não teria feito nada para dar um basta na situação. Por isso que o município tem que agir em relação ao proprietário, porque aquilo ali não está sendo utilizado como moradia e não está tendo seu uso regular. O que aquele terreno, naquela situação de abandono, ele está permitindo que se tenham comportamentos criminosos, antissociais, no ambiente público e no ambiente onde tem vizinhança, tem pessoas que estão sendo incomodadas com aquilo lá. Foi nesta casa que se transformou em Mocó que três mulheres teriam sido vítimas de um policial militar. Os crimes foram registrados entre os dias 30 de dezembro e 15 de janeiro. Duas mulheres teriam sido abusadas sexualmente e outras sofreram importunação. O PM, que trabalhava na mesma região, foi preso preventivamente. A denúncia reacende o debate sobre os problemas de Mocó em Londrina. A Prefeitura publicou em setembro um decreto para regularizar a fiscalização desses espaços. Desde então, 65 locais foram vistoriados pela guarda. Em 55, foi constatado o abandono. Desses 55 locais, 10 deles a gente encontrou eles ocupados por pessoas, por gente que não era proprietário, não era nada, mas estava se utilizando do espaço em razão do abandono. Houve quatro desses locais que nós, através da Defesa Civil, já fizemos a indicação da necessidade de demolição, de haver, no mínimo, uma limpeza, uma retirada de entulhos. O secretário ainda afirmou que outra dificuldade seria a resistência das pessoas em saírem dessas casas para um serviço de acolhimento. O que acontece é que, na maioria das vezes, essas pessoas que estão nesses locais, elas estão ali apenas temporariamente, seja por problemas de saúde mental, seja por problemas de uso de drogas, e essas pessoas não querem o serviço social do município. A Secretaria Municipal de Assistência Social garante que tenha acompanhado as pessoas que frequentam esses imóveis. No caso das vítimas da Rua Belém, a secretária informou que uma das mulheres seria moradora de rua e as outras duas costumam ir para consumir drogas. Assim que nós soubemos, nós já tomamos todas as providências, elas serão encaminhadas, sim, para o acompanhamento, porque quem faz o acompanhamento desses traumas não é assistência, ela precisa de algo da saúde mental. Então, nós já estamos em contrato com a Secretaria de Saúde, retornaremos no local, iremos levá-las para fazer os exames necessários. Meio dia e 33, a gente está precisando de saúde mental para viver em Londrina, né? Com tanto problema, assim, é de verdade, é tanta coisa que a gente traz aqui que você sai do programa carregado. E, assim, eu quero a sua opinião com relação aos Mocós, porque você convive todo dia perto de Mocó. Tem Mocó no centro de Londrina, tem Mocó na zona leste da cidade, tem Mocó na zona norte, qualquer região de Londrina tem Mocó, esses 65 estão bem espalhados, né? São vários espalhados por toda a cidade. Você viu mudar alguma coisa nos últimos seis meses? Você sentiu alguma alteração? Ah, Buganzo, o Mocó aqui perto da minha casa resolveram o problema, viu? É, vieram aqui e acabaram com tudo, demoliram o Mocó. Ou está do mesmo jeito? Ou o Mocó da JK ali está do mesmo jeito? Ou o Mocó da Santos Dumont está do mesmo jeito? Hã? Santos Dumont ali com a Goiás. Mais de 10 anos esse aí, do mesmo jeito. É como o da Belém com a Bahia, e não muda nada. E aí, de verdade, a Guarda Municipal vai lá, faz todo o trabalho, todo o trabalho para nada, para a Prefeitura não tomar nenhuma medida rígida? Passou da hora já, né? Passou da hora.